O meu Natal é super tranquilo, eu normalmente fico na minha casa no Rio ou fico na minha casa na Serra e eu não tenho muito essa coisa de presente não, eu acho isso um pouco comercial demais. Eu acho que se é pra gente comemorar uma data como o Natal é com os amigos, com a família, né? Eu acho que é muito mais uma confraternização do que uma comercialização, então eu não ligo pra presente não. O meu Natal é sempre em família, né? Família grande, então meu tio, minha tia de São Paulo, primos que vêm sempre pra cá, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, nossos filhos de todo mundo e agora a neta também. Ah, uma farra, né? Normalmente eu fico no Rio de Janeiro porque a família tá aqui e às vezes no Réveillon eu vou pra outro lugar. Com a família pequenininha, o marido, os filhos, mas a grande família, pai, mãe, irmãos, a gente aproveita e fica aqui no Rio de Janeiro. Eu não passo longe da minha família de jeito nenhum. Natal é aquela data de estar com as pessoas que a gente ama, né? E orar junto e rever sempre qual o verdadeiro sentido do Natal, além de comer coisas muito gostosas e ganhar os presentes, que também é legal. Natal pra mim é família, é estar junto, é reunir, é ficar à vontade, curtindo. Eu tô com um filhote de quatro anos que é o centro das atenções de todo mundo. Geralmente passo com meus pais, né? Mas inclusive nesse Natal eu vou viajar, eu pretendo passar com meu irmão, que eu tô morrendo de saudade dele. Um Feliz Natal, que o ano de 2013 seja repleto de paz, amor, saúde, prosperidade pra todos nós. Tchau, 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 tchau.